A Síria é um país secular dentro do Oriente Médio. Existem países com regime teocráticos. O que é o regime teocrático? Teo Deus, kraten governar, palavra de origem grega. Teocrático, governo de Deus. Ou seja, há uma mistura entre preceitos religiosos e regras, leis que regulam a sociedade. É o caso, por exemplo, da Arábia Saudita, do Iêmen. Já na Síria, na visão do diplomata, é um governo secular em que convivem as religiões. Em 2011, ocorreu a chamada Primavera Árabe. Iniciou na Tunísia e se alastrou por todo o Oriente Médio. O governo norte-americano se precipitou em apoiar a Primavera Árabe. No Egito, por exemplo, havia um líder moderado, Osni Mubarak, com excelentes relações com os países vizinhos. O Egito não se envolve numa guerra desde 1973. E houve uma certa instabilidade após. Como o senhor avalia este apoio à Primavera Árabe? E por que o senhor chama a Primavera Árabe de Inverno Árabe? Foi aberta a Caixa de Pandora? Presidente, se volvemos ao período da Secretaria de Foreign Affairs nos Estados Unidos, Condaliza Rice. Condaliza Rice passa um slogan. A conselheira condoleça Rice, secretária de Defesa. O que é a Anarquia Creativa? O que é a Anarquia Creativa? É a Primavera Árabe. Significa que podemos fazer a Anarquia, o povo faz revolta armada, que há sangue, que há tudo. E depois, vamos criar uma nova identidade. Temos grupos de 85 países do mundo que vêm à Siria para nome de jihadistas. O que significa jihadistas? Jihadistas é uma pessoa que vêm para morrer. Jihadistas por Deus. As manifestações, presidente, sim. Sim, nós fazemos uma mirada às revoluções no mundo inteiro. As revoluções saem das universidades. Em nosso país, em outros países da Primavera Árabe, a revoluções saem das mesquitas. e no dia santo da sexta-feira. Por quê? Isto tem significado. O significado é que esta manifestação está apoiando para um grupo religioso. da onde surgiu esse Estado Islâmico, que é uma coisa de um ano e meio para cá? Daesh é um grupo um grupo que atira os jihadistas no mundo inteiro. Atira o terrorismo internacional. Ativa? Espalha terroristas por todo o mundo? Sim, 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 sim. Como atração. Atrai. Perfeito. Atrai, chama para si terroristas do mundo inteiro. Sim. Hoje está maior que a Al-Qaeda? Estado Islâmico hoje mais perigoso que a Al-Qaeda ou são equivalentes? Para mim, nominações diferentes, mas o essencial é o único.